Olá Hunters, sejam bem-vindos a mais um Casa do Nerd, eu sou o Lucas e galera estamos aqui aposentando o quadro mais visto, o quadro mais compartilhado, o quadro mais esperado é o... Eu, o Chapolin Colorado, não contavam com minhas bestias. Perguntas e respostas. Se aproveitam de minha nobreza. Então gente, vocês deixaram suas perguntas aí e agora eu vou responder elas, então vamos nessa. TALESBNK pergunta, já precisou fazer a aula de cantadas com Cat Noir? Ele manja muito das piadinhas para cima das garotas. Mano, aqui é o Caçador Nerd, eu manjo das melhores cantadas das garotas. Tipo assim, eu chego nela e falo... Ei, eu sou o Caçador e você é nerd, que tal fazermos um Casa do Nerd juntos? O que você acha? Hein? Hein? Vai embora não, ô! Ô, volta aqui! Não, não. Bom, é melhor fazer aulas com o Eze, que é bem melhor. Vai que ele me ensina coisas melhores. Iago sem noção. Mano, assusta a gente não. Calma! Como vocês podem estar bem todos os dias para esse vídeo, é o fim do Caçador Nerd. Não! Calma aí, calma, não saia esse vídeo, mas fica tudo de jeito, tá? Não! Não existe não, ocupando o meu espaço de melhorar vídeo. Não! É o fim do Caçador Nerd. Por quê? Por quê? Uma hora depois... Por quê? Por que eu seria o fim? Não existe tantas perguntas para você e você vai embora! Como? Tamiris Teresinha. Quem venceria a luta entre Doutor Estranho e Superman? Bom, muita gente não sabe, mas com uma coisa simples Doutor Estranho conseguiria levantar o Superman, que é com... Irineu! Magia! Que burro! Isso mesmo, Doutor Estranho é um mago, é... é o que podemos dizer, que ele é um mago, né? Não sei... Ele é um mago, mas se vocês perceberem que o Superman tem fraqueza contra magia, então facilmente, muito fácil mesmo, Doutor Estranho derrotaria ele. Sim, isso mesmo, então, vencedor é Doutor Estranho. Beleza! Tadio do BNK pergunta... Você acha que a série clássica do Jovem Titãs pode voltar, devido a cena pós-carte do Jovem Titãs em ação? Bom, um tá tendo os Justiça Jovem, que é um outro desenho, então tá tendo, mas os Jovem Titãs, não sei se poderia haver continuação. Também não tem. Mas, se eu tiver continuação, apoio totalmente o tempo, e o Jovem Titãs é um desenho muito legal, muito incrível, bem legal, então eu apoio totalmente a continuação. Tamir Terezinha, valeu a pena a demora para montar todas essas pecinhas? Mano, eu demorei cerca de uma hora e meia só para montar o personagem. E eu demorei quase três horas só para dividir as pecinhas, e as pecinhas estavam tudo juntas, e não vinha separado de um saco. Ai, que raiva! Eu tô brabo! Intimação. Eu estou sentindo uma treta! Quando vai sair o vídeo de The Last Light? Calma que vai vir! Não sei que dia mais vai vir. Bom, eu também tô fazendo um planejamento, que agora vocês estão sabendo, eu tô com dois canais, administrando dois canais. Dois canais. E, tipo, eu vou administrar um de um lado e o outro do outro lado. E, até fazer os dois juntos, vai levar um tempinho. Até me organizar, cronograma de postar vídeos, gravar vídeos, editar vídeos, vídeos. E, é isso. Ao pouco, em pouco em pouco, eu vou estar trazendo todos os vídeos de favor para vocês. Beleza? Então, não fiquem bravos se não trouxer vídeo de tal coisa. Só deixar nos comentários o que vocês querem para assistir nos próximos vídeos. E, eu vou estar trazendo para vocês. Beleza? E, pensando, vamos analisar que, galera, o canal tá trazendo muitas coisas legais. O canal chegou a 5 mil visualizações. O canal tá trazendo um novo canal. Eu trato os canais como filhos meus. Tem um que já tá com dois anos. Outro que tá com, não sei, três semanas, né? E, tipo, é uma responsabilidade gigante para mim. E, eu tô gostando muito disso. E, eu vou fazer o máximo que eu puder para trazer mais vídeos para vocês. Vídeos de qualidade no app de qualquer. Vou estar, lembrando que, na quinta-feira foi o dia do gamer. E, eu tô trazendo uma maratona de vídeos aí. Próximos vídeos vão estar saindo por aí. Nessa semana mesmo, eu vou estar postando esses vídeos. Vai estar bem legal. Vocês vão estar lá acompanhando batalhas entre eu, o Thales, o Luan e o Thiago. Está bem legal. E, lembrando, gente, que se vocês querem vídeos de algum jogo diferente. Só vocês deixarem nos comentários que eu vou estar trazendo esses jogos, beleza? Vamos estar acompanhando notícias, comentários de todos vocês, curiosidades, né? Então, é isso, gente. Então, gente, eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, use sua força que avalie ele para o vídeo. É muito bacana. E, você gostou desse vídeo? Você quer mais vídeos como esse? Só se inscrever no canal e ativar as notificações para assistir mais vídeos, tá bom? Beleza? Então, é isso, gente. Espera aí, meu cérebro de luz sumiu. Mano, eu nunca senti. Eu guardo ele. Achei, achei. É isso, gente. Que a força é de vocês. Tchau.